Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, eu me chamo Carmen Souza e eu gravo aqui a minha rotina, o meu dia a dia. Então, eu convido você a se inscrever aqui no meu canal pra você estar me acompanhando. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de rotina, de vlog, né, do dia a dia, eu convido você a se inscrever, deixar seu like, compartilhar o vídeo com pessoas que também gostam desse conteúdo, ativar as notificações, tá bom? Então, é isso, gente. Hoje, terça-feira, terça-feira, dia 5. Dia 5 de dezembro, né, gente? Como o tempo tá sarrado. E olha quem tá aqui comigo. Mimi. Mimi tá aqui comigo no meu colo, gente, porque o que acontece? O pessoal tá limpando aqui fora, o corredor, o pessoal da limpeza, tá limpando o condomínio. Então, eles tão lavando hoje. E ela hoje tá impossível, porque ela quer ficar latindo o tempo todo. Aí, eu peguei ela aqui no colo um pouquinho pra poder eu gravar aqui pra vocês, começar o vídeo. Porque, senão, eu não consigo, que ela fica latindo. Aí, eu prendi ela aqui comigo. Aí, ela fica se chamando aqui, ó. Olha, o pessoal. Lampeijos. Lampeijos. Então, é isso, gente. Eu convido vocês a me acompanhar nesse vídeo, tá bom? Eu vou agora fazer comida, na verdade. Já saiu, hoje eu fui pra academia. Levei essa mocinha aqui pra passear. E agora, eu vou começar a fazer o meu almoço. Porque já são onze e meia, por fim. E eu tenho que almoçar, né, gente? Tô fazendo a reeducação alimentar, então tem que comer na hora certinha. Então, eu vou começar a fazer o meu almoço. E convido vocês pra vir junto comigo. Pronto, gente. Já pôs ela aqui no chão. Já lavei as minhas mãozinhas. Pra poder eu ir pra cozinha fazer o meu almoço. Eu vou fazer agora. Vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer. Gente, então, pro meu almoço, eu vou fazer essa abóbora com carne moída. Vou temperar o feijão, que eu já tirei de manhã. E vou fazer um arroz integral. Porque eu tô comendo arroz integral. Ontem, na verdade, sábado e domingo eu comi arroz normal. Mas, porque eu não tinha feito. Então, hoje eu vou retomar aqui com o meu arrozinho. E aí, botar continuidade aqui no meu almoço e vou bastando pra vocês. Gente, ó. Já descasquei a abóbora. Essa abóbora aqui, aquela abóbora japonesa. Ela é muito dura, gente. Ela é muito boa. Ela é muito gostosa. Ela é bem sequinha. Só que ela é muito dura. Então, eu descasquei, cortei. Eu gravei pra vocês, porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Aí, eu já voltei com ela aqui descascada. Já coloquei aqui nessa panela o meu arroz integral. Eu cozinho ele só com água. E aí, depois, eu ponho legumes picados. Ponho um temperinho. Mas, eu cozinho ele assim. Depois que eu tempero ele. Porque senão ele fica muito sem gosto, sabe? E aqui, essa é a minha boca. Aqui, eu vou usar banha. Eu não tô usando óleo, né? Pra poder fazer. Geralmente, gente, eu uso o azeite. Só que, o que acontece? O azeite está 44 reais. Uma garrafa de azeite, gente. Tá muito caro. Aí, eu não comprei dessa vez. Eu falei pro Márcio. Falei, eu me recuso. Não vou comprar. Porque não comprei. E aqui, eu vou picar a cebola. Vamos esperar a cebola se dourar. Vou picar um alinho. Vou picar assim mesmo. Eu também, então, naquele... Aquele frituradorzinho. Que se carrega quase bem. Mas, como é pouquinho, não vou... Não vou carregar. Não vou picar não, ó. Vou picar aqui na mão mesmo. Rapidinho também. Aí, já já fica pronto. Vou picar mais um alinho. Gente, adoro alho. Amo alho. De paixão. Tem gente que não gosta, né? Eu gosto muito. Vamos lá. Agora o... E aí, já fica pronto. Pronto, gente. Agora aqui, minha carne moída. Deixar uma refogadinha aqui. E aí, por antes, ele já põe a boca. É de tempero. Então, eu vou usar esse temperinho aqui. Põe todo ele, que ele já acabou. Esse outro temperinho. Esse... Opa, bateu a boca. Esse tempero aqui, ele sabe que é tempero de feijão, mas eu uso em tudo, gente. Pra mim, tempera. Aí, eu já vou... Põe aqui também. Isso aqui, ó. É páprica. Páprica picante. Eu vou pôr um pouco de páprica. Fica bem gostosinho. Fica bem gostosinho, tá? Eu corto grandinho, ó. Eu corto grandinho, ó. Não é tão pequenininho. Mesmo que a bichadura, né, gente? Eu vou ficar cortando ela pequenininha. O massa, ele corta. O massa, ele corta ela bem pequenininha. Agora, aí, eu não consigo, não. Mas é que ele consiga, que demora muito, né? Mas ela desmancha aqui, praticamente. Aí, agora, eu já tenho água quente. Vou pôr essa água quente. E vou tampar. E vamos esperar agora. Vamos ver como que isso tá ficando. Olha, gente, que bonito tá ficando a minha abóbora com carne no rio. Olha só. Nossa, gente, eu amo abóbora. E aí, gosta de abóbora também? Deixa aí nos comentários. Olha só. Muito bonito tá ficando. E o cheiro. É de matar. Gente, aí aqui, ó. O meu arroz aqui já tá quase pronto. Aí, tá quente. Vai quase pronto. Aqui, eu já vou refogar o temperinho pra poder fazer o feijão. E aqui, eu vou refogar o arroz pra deixar pra de noite. Aí, de noite, eu só cozinho ele. Vou deixar ele refogadinho. E aí, quando for de noite, eu só cozinho. Baixar o fogo, gente, que fogo aqui. É violento, hein? Vou adiantando já, né? Porque aí, de noite, eu não tenho que fazer arroz. Quer dizer, tem que fazer o fim, né, gente? Só que ele já vai tá adiantadinho aqui. Ele já vai tá refogado. É só com água quente e pronto. Aí, é rapidinho. Gente, ó. Eu piquei aqui um alinho. Esse alinho aqui, eu vou fazer o tempero do meu arroz integral. Aqui, eu já temperei o feijão. Então, ele tá temperadinho. Só tô esperando ele congelar, porque tinha um pouquinho de congelado no meio, sabe? Aí, tá cozinhando aqui, pra poder... Que é bem grossinho o caldo. E agora... Ui! Só vou ter que tá ruim. E agora, eu vou fazer esse arroz. O que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer do arroz. Vou fazer com a banha mesmo. E tá bem esse alho, pra ele ficar bem douradinho. Como só eu como o arroz aqui, gente, integral. Então, assim, eu posso pôr bastante... Se bem que o pessoal não liga em conta, não. Viu pra alho aqui. Não se incomoda, não, se pôr na comida. Mas, como esse é o meu, eles não comem. Eu fiz bastante alho. E não cortei muito pequenininho, ó. Porque eu não ligo. Eu amo alho, gente. Então, assim, alho frito. Eu vou dourar ele aqui. Pra poder fazer o meu tempero ali do meu arroz. Porque o que acontece? O legumes que eu vou pôr aqui nesse arroz, ele já é congelado. É esse legumes aqui, ó. Que a gente compra aqueles pacotes. Esse aqui é o da Seara. A gente compra os pacotinhos. Vou mostrar pra vocês qual que eu uso. Eu uso esse aqui, ó. Esse da Seara. Que ele é uma teleta, né? Aí, como ele já é congelado. Se eu for... Se eu colocar ele aqui no arroz pra cozinhar, ele vai desmanchar. Ui! Aí, o que que eu faço? Eu cozinho o arroz primeiro. E aí, depois, que eu pego o meu legumes aqui. E... Frito o alhinho e só jogo ele aqui. E põe os temperinhos, sabe? Que aí dá certo. E esse tempero, gente... Esse... Tempero não. Esse legumes, ele é bom. Porque ele vem tudo. Ele vem brócolis, cenoura, vim vagem. Ó, tá bem douradinho. Aí, aqui, eu vou pôr legumes. Vou dar uma refogada aqui. Já bateu todo o meu coutinho ali. Vai queimar. Então, assim, pra quem tem receio do arroz integral, porque o arroz... Ó, bem válido, tá vendo? O arroz integral, realmente, ele puro. Ele não é muito... Não é muito bom, não. Mas, assim, ele fica muito bom, porque o alho dá um sabor, né? E aí, você põe um temperinho... Você põe um legumes, aí já muda a cara dele, né? Já não fica aquela cara de arroz... Que não dá vontade de comer. Ó, aí eu deixo ele refogar aqui um pouquinho. Vou pôr um pouquinho aqui de... De pátria. Porque eu gosto de pátria. Tudo eu ponho pátria, gente. Uma loucura, né? E aqui, ó... É açafrão. Eu vou pôr um pouquinho de açafrão. Ele vai ficar bem amarelinho, meu arroz. A açafrão mesmo. Tô com medo agora, né? Até pôr um pouquinho, porque eu gosto dele bem amarelinho. Aqui está meu feijão. Meu feijão está... Olha que lindo. Está bem grosso. Maravilhoso, olha. Aqui em casa, a gente não põe muito feijão, né? A gente come feijão uma vez ou outra na vida. O feijão é tão bom pra saúde, né? Então... Pronto, ó. Meu temperinho está pronto. Agora eu vou vir aqui lá. O arroz aqui está quase seco. Demora a quantidade pra cozinhar. Aí eu vou passar esse tempero... Pra cá. Passa ele pra cá. Antes dele secar a água bem ali... Que é pra ele pegar bem, sabe? Aí aqui a gente vai mexer. Ele não vai ficar papo se mexer, porque arroz integral não fica papo, né? Pode mexer sem medo aqui. Essa quantia aqui, gente, é porque eu vou congelar, viu? Eu faço no começo da semana. Eu não fiz ontem, né? Hoje é a terça-feira. Era pra ter feito ontem. Eu acabei não fazendo. E... Ui! Aí eu congelo aqui. Dá pra semana inteira. Eu congelo em quatro potinhos. Dá pra semana inteirinha. Olha que bonito que ficou o meu arroz. Vou até desligar. Pronto, gente, ó. Aqui está o arroz integral. Arroz integral alegre. Que não fica tão... Que não dá vontade de comer, né? Esse aqui dá vontade de comer, viu? Até o máximo de comer hoje a gente... Olha que bonito que fica. Muito bom. E assim, eu gosto de cozinhar ele bem. Eu não gosto dele duro, não. Porque arroz integral ele é duro, né, gente? Então... Eu cozinho bem. Não ligo se ele ficar molinho. Mas quem... Quem não gosta dele muito de molinho... É... Pode desligar ele antes. E aí só pôr o temperinho. Olha que lindo que ficou. Gente, o cheiro. Nossa, é maravilhoso. Quem não come arroz integral faz assim que vocês vão amar. Vocês vão começar a comer. Não dá pra perceber que... Assim, perceber a gente vai, né? Porque o psicológico da gente já tá... Já tá ligado ali, né? Mas... E fica muito bom. Pode fazer que fique gostoso. O feijão eu vou desligar já, ó. Pus umas folhinhas de louro ali. Já tá bem... Ao ponto já. Desligar. Pronto. Agora voltar pra caixa esponeração. Aqui, a minha carne. Com a válvora. E aqui, gente, eu refoguei o arroz com alho. Só refoguei com alho. E a banha. E eu vou deixar ele aqui pra de noite. Pra quando eu for... Só por mais sete horas. Eu só cozinhar. Porque, como eu não vou comer ele, não tem problema, né? É só pros meninos mesmo. Almoço. Já a jantar. Eu não vou fazer... Tem minha mão. Eu não vou fazer ele agora, porque... Não vou até chegar de noite, né? Já tá aqui. Aqui eu tive que fazer porque eu tinha que almoçar, né? Não tem jeito. Gente, vou almoçar agora. Olha o meu arroz que lindo que ficou. Lindo, 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 gente. Então, se vocês têm... Aquele receio de comer arroz integral. Tem gente que só eu ouvi falar, né? Já fala logo. Ai, Deus me livre, ó. Façam. Com legumes. Igual eu mostrei pra vocês. Fica muito bom. Fica saboroso. Não fica ruim. Não desanime a gente na hora de fazer algum... Ou cuidar da saúde. Ou fazer alguma reeducação alimentar, né? A gente não fica com aquele desânimo. Só de olhar e falar, ai, meu Deus, eu tenho que comer aquele arroz, entendeu? E não fica naquele desespero de comer o arroz branco ali naquela loucura. Então, é... É muito bom. Então, façam. Vocês vão amar. Olha a minha carne com abóbora. Muito bom. Chega da água na boca. Eu vou almoçar, gente. Eu tô morrendo de fome. E o meu feijãozinho. Pus em uma folha de louro. Vou até tirar, né? Pra ninguém engasgar com a folha de louro. E aqui, gente, eu tenho essa berinjela aqui. Eu fiz ontem essa berinjela. Ontem à tarde. E... Só que eu não gravei, né? Como eu já fiz outro vídeo. Eu fiz um vídeo com essa receita dessa berinjela. Então, eu não acabei não gravando pra vocês. Mas é uma delícia a berinjela, viu? Gente, olha o pratinho. Que lindo. Olha o meu pratinho. Muito bonito o meu prato, né, gente? Dá até vontade de comer. Acho que eu exagerei um pouquinho na abóbora, né? Mas, enfim. Vamos que vamos. Gente, ó. Peguei o arroz pra esfriar um pouquinho. E dividi, ó. Deram quatro potinhos. Tá vendo? Quatro potinhos. Um potinho desse. Dá pra comer praticamente umas três vezes. Porque eu como três colheres. Né? De arroz. Então, assim. Eu tiro um potinho desse. Dá pra comer... Acho que dá pra fazer três refeições. Refeições ou quatro, né? Porque tem bastante arroz, ó. Aí eu vou deixar um na geladeira. E os três eu vou congelar. E por que que eu faço isso? Porque pra não correr o risco de cair na tentação, né? De ficar comendo outras coisas. Aí, como eu tô, né? Tentando reduzir aí o peso. Por causa de pré-diabetes e tudo mais. Eu tô fazendo assim. Porque aí eu não corro o risco. De tá comendo besteira, né? Outras coisas. Besteira não, né? De tá comendo arroz normal. De tá comendo outras coisas. Macarrão que não pode. Então, eu tenho arroz pronto. Eu só tiro, descongelo e pronto, né? Tá feito. Então, ó. Quem tem problema aí pra comer arroz integral. Na verdade, gente. Eu como arroz integral. Não é por causa de dieta, tá? É porque o meu médico me recomendou eu comer. Porque eu tô pré-diabética. Então, ele falou que o arroz integral, ele tem... Como que fala? Ele sobe menos a glicemia, né? Então, a gente não tem aqueles picos de açúcar, né? No sangue pra poder você estimular pra ficar diabética, né? Então, ele falou que trocando o arroz normal pelo arroz integral, pão integral. Você acaba tendo menos risco de ficar diabético. Então, como eu estou pré, então é correr contra o tempo pra não ficar, né? Com diabético. Então, eu tô comendo integral por isso. E pão, na verdade, eu não como nenhum. Eu como de manhã ovo e como... Ou eu como ovo com cuscuz, ou eu como ovo com tapioca. Eu não tô comendo nenhum tipo de pão, na verdade. Mas, assim, não é que o arroz branco não deixa você emagrecer. Ele deixa, né? Só que você comendo pouco, não vai ter problema nenhum. Mas eu tô comendo integral é por isso. Certo, galera? Mas, assim, quem tiver precisando aí melhorar a questão da saúde, o arroz integral é uma boa opção, tá? Segundo o meu médico, tá? Passei com ele faz 15 dias. E ele me recomendou, meu endocrinologista, ele recomendou comer esse arroz aqui. Então, pra não ficar aquele arroz com a cara feia, branquela, sem cor, sem dar apetite, eu faço assim, ó. Pronto. Agora é só esperar ele esfriar. Ele tá morninho ainda. Eu vou esperar ele ficar mais friozinho pra poder eu pôr na geladeira. Gente, aí a minha sobremesa, eu fiz essa saladinha de frutas aqui. Pus meio potinho de iogurte natural. E aí, pra dar um docinho, né? Eu tô tomando... Eu tô usando essa estévia aqui, ó. É... Eu tô usando a estévia. Eu tava usando outra adoçante, ele acabou. Aí eu tô usando essa estévia, que é de sachezinho. E também, eu uso o líquido. Que é esse aqui, ó. Só que esse aqui, eu achei que ele não... Ele não adoça, sabe? E aí, a gente acaba consumindo muito. Eu prefiro de sachê, porque eu ponho um sachezinho e já... Já resolve. Já dá aquele docinho. O certo seria não comer... Não pôr nenhum adoçante, né? Mas, pra dar aquele saborzinho doce, eu coloquei um sachezinho de estévia. E aí, tá a minha saladinha de frutos, ó. Aí, essa saladinha aqui, eu divido pra agora, né? Pra sobremesa. E pra noite, né? Duas porçõezinhas. Eu ponho num potinho, como metade, a metade eu deixo pra comer à noite. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e ficaram até o final, se inscrevam no canal. Deixa o like também, pra fortalecer o canal, tá bom? Ative as notificações, pra vocês estarem recebendo os novos vídeos, tá bom? Vou ficando por aqui, senão meu vídeo fica muito longo. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.